Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, estamos chegando. O nosso tema de hoje é um recado da espiritualidade para a sua vida. Você vai mentalizar a sua vida, vai mentalizar o que você deseja e vamos descobrir qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje, tá bom? Então, lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está aqui, 2199-703-7548, tá bom? Então, temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, todo mundo que tem participado dos vídeos, tá? Vários relatos aí de acontecimentos para quem está sendo positivo, como eu estou tentando implantar na mente de vocês, a necessidade de ser uma pessoa positiva, muitas pessoas que estão seguindo o conselho estão conseguindo, tá bom? Infelizmente, tem umas 2, 3 pessoas aí que a mentalidade ainda não abriu e com isso o caminho ainda está fechado. Mas para a maioria das pessoas que entende que vale a pena ser bom, vale a pena vibrar o positivo, está dando certo, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que, algumas pessoas falam, ah, você é muito frio. Eu não sou frio. Eu sou muito autêntico, sou muito verdadeiro. Eu não falo nada para agradar ninguém. Eu faço o que meus guias pedem. Eu sou muito sincero com todo mundo. Por isso que na minha vida eu tenho realmente pessoas que gostam de mim pelo que eu sou. Não pelo que elas querem que você seja. Que a maioria das pessoas querem que você seja como ela quer. E não é assim. Felizmente, ou felizmente, cada pessoa tem o livre-arbítrio de ser como quer, tá bom? Nosso tema é o recado da espiritualidade. Fica a dica aí que eu acabei de dar para vocês. Número 1, Pai Xangô. Número 2, Pai Ogum. Número 3, Minha Mãe Ansã. Número 4, Meu Pai Oxóssi. Faça a sua escolha, mentaliza. Dica da espiritualidade para a sua vida. Se você não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô. Salve, meu Pai Xangô, querido. Recado da espiritualidade para você no dia de hoje. Gente, a energia aqui hoje é uma energia de um recado forte para a sua vida, tá? Então mentaliza. Se você achar que realmente foi para você, pega, escuta e tenta colocar em prática. Se não combinar com a sua realidade, vai para o outro montinho e assim sucessivamente, tá bom? Gratidão. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar um beijo para todo mundo de Portugal. Com muita gente de Portugal participando do canal, muito obrigado. Pessoal do Brasil nem se fala. Pessoal da Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça. Canadá. Gratidão, pessoal do Canadá também. Opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô. Salve o Pai Xangô, salve a sua força. Recado da espiritualidade para a sua vida. Mentaliza a sua vida, mentaliza o que você está passando. Vamos ver qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. Gratidão a todos vocês por fazerem do meu dia um dia melhor sempre. Qual o recado da espiritualidade aqui para o dia de hoje em relação a vocês? Recado do nosso querido Pai Xangô, hein? Vamos ver, pessoal. Mentaliza o seu atual momento para que possamos saber qual é o recado. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 1, a opção do Pai Xangô. Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Pessoal, muitas pessoas aqui estão com dúvidas, tá? Muitas pessoas que escolheram esse montinho estão com uma dúvida muito grande, tá? Se você vai ficar com essa pessoa que você tanto quer, ou se vai vir uma outra pessoa. Aqui eu posso falar para você o seguinte. Muitas pessoas que escolheram esse montinho estão no triângulo amoroso, tá? Se não for seu caso, acalme-se, aguarde um pouquinho. A maioria das pessoas estão no triângulo amoroso, aonde isso gera uma dúvida. Aonde você realmente vai ter que tomar uma decisão para ver se você quer essa situação na sua vida ou se isso não vai te trazer problema futuro. Por que que eu falo isso? Tem uma pessoa, tem um novo amor no seu caminho. Tem uma pessoa pronta para entrar na sua vida. Mas para que essa pessoa entre, você realmente tem que se permitir. Você tem que estar livre para poder realmente concluir esse projeto. Concluir essa ação com essa pessoa. Por quê? Vem um novo ciclo amoroso na sua vida com uma outra pessoa. Não essa pessoa do triângulo amoroso. Entendeu? Vejo que realmente aqui, tudo que você mais quer na sua vida amorosa, pode sim, pode sim acontecer. Só depende unicamente e exclusivamente de você. Para você que está com uma pessoa casada ou gosta de alguém que tem alguém, aqui o conselho das cartas é para você abrir os seus olhos que tem uma pessoa para chegar nos seus caminhos que você pode viver tudo aquilo que você quer. Por outro lado, você tem nível abrido. Se você quiser realmente essa pessoa, essa pessoa vai ser sua. Só que esse triângulo amoroso não vai terminar tão rápido. Tá bom? Para você que não é um triângulo, está com dúvida se a pessoa gosta de você ou não. Se a pessoa gosta de você sim. Porém, ela não consegue esquecer uma situação do passado dela ainda. Simplesmente isso. Vejo aqui, para quem vai dar uma oportunidade para o novo amor, tem um projeto na sua vida que a espiritualidade criou aonde você veio para esse mundo para poder se casar, para poder ter uma família, para concretizar o seu sonho, para crescer ao lado de uma pessoa, uma pessoa sua. Você não é uma pessoa para dividir com ninguém, para dividir amores. Não é isso que está no seu caminho. Mas, lembrando, a escolha é sua. Aqui é apenas um aviso. Vejo aqui para você também o seguinte recado. Presta bem atenção. Você hoje se sente, você em geral, né? Se sente arrependido por alguma coisa que você deixou passar, por uma possível separação, por alguém que saiu da sua vida. Eu vejo o seguinte. Está vindo uma coisa melhor para você. Você tem que mudar essa energia. Você tem que parar de ficar olhando para o passado para você ter novos inícios na sua vida, um novo caminho. Tem uma pessoa maravilhosa para entrar na sua vida, mas devido à energia que você está vibrando, você está afastando essa pessoa. Ou você está deixando essa situação parada. Essa situação ainda só não aconteceu porque você não consegue se desapegar do passado ou de uma situação de um triângulo amoroso onde foi falado para você. Eu vejo aqui também você tendo que escolher entre dois amores, como eu acabei de falar. Um amor novo e essa outra pessoa do seu passado. Vai depender de você o que você quer para a sua vida. Em vez de você fazendo uma escolha e com essa escolha você tendo o êxito. Tem uma pessoa que vai chegar na sua vida, vai balançar tanto você. Por quê? Ela vai te valorizar de uma forma que você nunca foi valorizada. Eu vejo aqui uma pessoa com muitos sentimentos chegando na sua vida. Uma pessoa que vai chegar para causar, para abalar suas estruturas. É uma pessoa que vai trazer uma estabilidade tão plena na sua vida que eu vejo momentos felizes e você celebrando muito. Vai ser uma coisa inesperada. Você vai conhecer essa pessoa aonde você menos imagina. E vai rolar esse relacionamento que vai ser o relacionamento da sua vida. Eu vejo que você vai ter as rédeas da sua vida na sua mão. Você vai ter coragem e determinação para fazer a sua vida mudar totalmente. Com isso você vai atrair o que eu estou falando para você. A espiritualidade trazendo para você tudo o que você sempre quis. Tudo o que você pediu. A espiritualidade fala o que você quer eu vou te dar. Seja essa pessoa antiga ou essa pessoa nova que está por vir na sua vida. Para que essa pessoa entre na sua vida, você tem que esquecer o passado. Você vai ter que fazer a escolha entre dois amores. Tá bom? Está sendo bem claro para vocês o recado? Se você quer realmente a pessoa do passado, você vai ter. Sabendo que você vai ter que tentar mudar essas pessoas aos poucos. E essa pessoa não vai se desligar da outra tão rápido para ficar com você. Recado dado para a opção de Pai Xangô. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos buzos, tarô e baralho cigano. Quero agradecer a todos vocês que deixaram os coraçãozinhos que eu pedia. Hoje o coraçãozinho vai ser da cor azul, tá gente? Entre todas as pessoas que mandaram coração azul hoje aqui, se chegar a 50 comentários, tá? 50 corações. Eu vou escolher uma dessas para responder 5 perguntas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para o pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, França, Venezuela, Brasil. Pessoal do Ceará, Salvador, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. Pessoal da Barra da Tijuca, Requeiros Bandeirantes, São Paulo. Alô, Presidente Prudente. Pessoal do interior de São Paulo também, Campinas. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Essa aqui é a opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para o seu momento atual, para a sua vida. Agora, mentaliza aí a opção do Pai Ogum. Vamos descobrir qual é o recado do Senhor Ogum para vocês no dia de hoje, tá bom? Lembrando, gente, que se você não achar que combinou com a sua realidade, vai para outro montinho, tá? Porque é uma tiragem para várias energias. Impossível combinar com todo mundo, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Eu me chamo Igor Silva. Literói para o mundo. Vamos ver aqui qual é o recado da espiritualidade para quem escolheu a opção do nosso querido Pai Ogum. Ogumê, meu pai. Mentaliza a sua situação. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Logo, logo, novidades no canal, hein? Logo, logo, novidades. Bom, para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje? Qual o recado da espiritualidade para você? Pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Qual o recado da espiritualidade? Vai vir movimentações na sua vida, vai vir uma etapa de decisões, aonde você vai ter que tomar decisões para que você tenha um renascimento, para o que você tanto quer aconteça, tá? Eu vejo a espiritualidade trazendo para você uma nova etapa na sua vida, aonde você vai vivenciar um grande romance. As coisas não aconteceram na sua vida amorosa ainda, por quê? Você estava pagando por algum karma, tá? Você tinha um débito e o seu karma, eu posso te dizer que agora acabou. Foi cortados os karmas que você tinha que pagar nessa vida na área amorosa. Eu vejo você vivenciando um relacionamento amoroso que você sempre quis na sua vida. Eu vejo você sendo feliz no amor como você nunca foi. Eu vejo você passando por uma plenitude, alegria. Eu vejo você reencontrando o amor na sua vida, tá bom? Aqui, muitas pessoas que escolheram esse montinho, você vai encontrar a sua alma gêmea agora. A pessoa que vai te fazer feliz, tá? A pessoa que Deus reservou para você, você vai encontrar agora. Para quem já está com uma pessoa, você vai reviver o melhor dessa relação agora, por quê? Aqueles problemas que vocês estavam passando vão acabar, por quê? A linha do karma acabou. Você tem tudo para ser feliz. Eu vejo você tendo um compromisso com mais riqueza, com muita mais felicidade, com muito mais triunfo na sua vida amorosa. Quem está solteiro, você vai conhecer uma pessoa que vai te completar totalmente e não demora. Por quê? Pessoal, o seu karma acabou. Agora você vai vivenciar tudo o que você mais quis no amor, tá? Presta bem atenção. Eu vejo aqui, alguém ofertando amor para você, eu vejo uma pessoa se comunicando, trazendo muita movimentação, demonstrando sentimentos, trazendo uma notícia importante. Eu vejo que você tem total possibilidade de viver um romance com essa pessoa, só que você vai ter que tomar uma decisão, porque vem uma pessoa do passado e também vem uma pessoa nova. A pessoa do passado vai querer um recomeço com você, tá? É uma pessoa que você quer também, que você já quis, tá? Vai depender se você vai querer ou não, mas essa pessoa faz planos para voltar para a sua vida, tá? E vejo aqui também a oportunidade de um novo amor, tá? Mas está muito forte para você voltar para essa pessoa do seu passado. Uma pessoa que está distante de você, que você não consegue esquecer o passado que viveu com essa pessoa, você não consegue esquecer. A espiritualidade está falando que você vai decidir, você vai ter que escolher se você vai querer ficar com ela ou não. Também vai ter uma escolha aqui. Eu vejo aqui duas pessoas duelando por você, pelo seu amor, tá? Eu vejo que você vai ter a possibilidade de escolher com quem você vai ficar. Não falei que o karma está acabando? Agora é você que vai dar as cartas, tá? Eu vejo aqui, se você está separado de uma pessoa e você quer essa pessoa, a pessoa que você quer, você vai ter. Vejo uma grande virada. E para quem quer um novo amor, está vindo uma grande virada nessa situação aqui. Você vai ser tão feliz no amor que você vai até agradecer por não ter dado certo nos amores anteriores. Porque você está encontrando uma pessoa que vai te tratar com uma dignidade que você nunca teve na sua vida. Vai te tratar como uma rainha. Eu vejo novos inícios, um novo caminho na sua vida, aonde você vai realmente ter um início maravilhoso ou um reinício com alguém que você quer também. A energia aqui é uma energia de novos ares, é uma energia de um renascimento. Você realmente renasceu. Vou falar rapidinho, vou fugir do tema de amor. Eu vejo aqui realizações também na área profissional para a maioria das pessoas desse montinho aqui, tá? Eu vejo você escolhendo entre dois trabalhos também, tá? Dois trabalhos que vão trazer muita felicidade para você. Eu vejo o equilíbrio financeiro chegando muito forte aqui, tá bom? Eu vejo inícios de projetos, inícios de parcerias para você também. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, está aqui. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzio Estarô e também Baralho Cigano. Alô, pessoal do Ceará aí, Fortaleza, Pernambuco, pessoal de Belo Horizonte, Uberlândia, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo, Guarapari, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. A opção três é dela, da minha mãe, Ansan. Epa, rê, minha mãe, Ansan. Qual o recado da espiritualidade para quem escolheu a opção número três da nossa querida mãe, Ansan? Mentaliza a sua situação e vamos descobrir qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje. Está gostando desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e gratidão por estar aqui vendo esse vídeo. Recado da mãe, Ansan, para você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos que vamos, pessoal. Para você que escolheu a opção três da nossa querida mãe, Ansan. Bom, o recado é curto e grosso que a mãe, Ansan, vem falando aqui para você. É a hora de você cortar situações negativas da sua vida. Chega, parou. Aqui está falando para você cortar, para você tirar quem não presta da sua vida. Está falando que a espiritualidade afastou muitas pessoas do seu caminho e agora para você manter esse corte aí. Só vai ficar do seu lado quem é bom, quem é real, quem é verdadeiro, tá? Aqui eu vejo você muito no mental. A espiritualidade está falando que você realmente vai ter que equilibrar a sua vida para você realmente aproveitar a abertura de caminho que está nos seus caminhos aí agora, tá? Eu vejo realmente você conseguindo renascer, gente. Eu vejo você realmente com o seu racional você sabendo o que você quer para a sua vida. com isso você se equilibrando, com isso você atraindo as coisas boas. Hoje você vai começar a ter mais razão nas suas coisas, ter mais equilíbrio, tá? E com isso você vai atrair tudo aquilo que você mais quer. Por quê? Vejo você com mais responsabilidade com você mesmo, com mais lógica e com isso você aprendendo a tomar decisões que vão fazer, vão trazer coisas benéficas ao seu lado. Eu vejo aqui você realmente tendo momentos de colheita, tudo que você plantou chegou o momento de você colher. As coisas vão começar a dar certo para você agora. A espiritualidade fala para você que você está no caminho certo, tá? Você trabalhou duro e agora é a hora de você colher o que você merece. Então eu falo para você o seguinte, quem escolheu a opção número 3, o recado da espiritualidade é você alcançará o seu objetivo tão sonhado. Ponto. Essa carta representa, isso que significa a carta 8 de ouros. Recomeço. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo tão sonhado. Aqui pede para você parar de se lamentar, parar de se de se lamentar, parar de se culpar, parar de se sentir derrotada ou derrotada. Você vai alcançar o objetivo que você quer tão sonhado. Você é capaz. A espiritualidade está falando que agora que você se equilibrou, você vai conseguir o que você mais quer. Na área amorosa, eu vejo aqui movimentação amorosa favorável. Eu vejo você realmente conseguindo o que você deseja na área amorosa, independente do que seja o que você quer, aqui vem alguém ofertando amor para você, tá? Vem uma pessoa que vai se dedicar para você, vem uma pessoa muito romântica aqui se aproximando de você. Vejo aqui também, para quem está em um triângulo amoroso, essa pessoa vai decidir por você. Para quem não está no triângulo amoroso, você conhecendo uma pessoa que vai te fazer muito feliz, vejo uma pessoa que vai abalar o seu mundo, pode ser uma pessoa que você já conhece, uma amiga ou um amigo que vai virar um amor, que vai virar um relacionamento ou já está virando, pode ser alguém do seu passado que está voltando também, porque eu falo pode gente, porque são várias energias, como eu já expliquei, mas para quem é triângulo, essa pessoa vai decidir para você, quem é o novo amor, essa pessoa vai chegar porque essa pessoa está na sua linha de vida para vocês terem realmente uma aliança, para quem é alguém do passado é uma reconciliação, mas eu vejo aqui uma aliança se concretizando aqui, tá bom? você vai receber algum tipo de pedido namoro, casamento, noivado, morar junto, não, independente da situação, o momento é seu, por que está vindo isso tudo? Porque você encontrou o seu equilíbrio, porque você está no racional, porque você agora sabe o que você quer, porque a espiritualidade tirou quem não prestava do seu caminho, amigos, parentes, seja quem for, a espiritualidade fez uma limpa, para que você pudesse ouvir a sua intuição, para que você pudesse saber realmente os seus reais valores, tá? Eu vejo você com mais leveza, com mais alegria, e com isso você concretizando o seu sonho de novo, duas cartas falando de concretização de sonhos. Parabéns para você que escolheu aqui a opção da nossa mãe Ansan, e aqui gente, não demora, aqui é rápido, tá bom? Porque a mãe Ansan, ó, é bem rápida, salve-me a mãe Ansan. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, se você achou que não combinou com o seu atual momento. WhatsApp está aqui, fazemos busos, tarô e também baralho cigano, tá? Temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo para quem está deixando comentários, um beijo para quem, um beijo para todas as solteiras do canal, agora eu estou solteiro mesmo, pronto, não quero mais saber de ex-amor, quero coisa nova na minha vida, vou virar o disco, É, virei o disco. Vamos para a opção número quatro, a opção do nosso querido pai, pai, o choc, vamos lá, pai, o choc, recado da espiritualidade, do pai, do pai, o choc, vamos ver, recado da espiritualidade, para a opção quatro, quem escolheu a opção do nosso querido, pai, o choc, pessoal, mentaliza a sua situação, por favor, e vamos ver qual o recado da espiritualidade no dia de hoje para você, esse é o canal Enigma do Oriente, vamos ver, pessoal, segue a gente nas redes sociais, tá, pessoal, Enigma do Oriente, todas as redes sociais estamos com o nome de Enigma do Oriente, tarô Enigma do Oriente, qual o recado da espiritualidade do pai, o choc, esse aqui, que é a opção que eu escolhi, tá, pessoal, e depois eu vou tirar a mensagem do dia, hein, para você que escolheu aqui a opção do nosso querido pai o choc, o que que a espiritualidade quer dizer para você? Bom, pessoal, muitas pessoas aqui receberam algum tipo de notícia ruim, correto? Perfeito. Após essa notícia ruim, eu vejo que a movimentação de coisas boas vai ser intensa nos seus caminhos, tá, eu vejo que muitas pessoas tiveram notícia desagradável aí, mas o mais importante é que vai vir uma movimentação favorável para você, aonde você vai conseguir, sim, se equilibrar e começar um novo ciclo de novas oportunidades, um ciclo de felicidade, em vez de você receber a notícia de alguém do seu passado, uma pessoa que tem muito apego a você, uma pessoa que tem muitas recordações, uma pessoa que quer voltar para a sua vida, ela quer uma nova chance ao seu lado, tá, vai vir uma harmonia entre vocês, se a pessoa está triste sem você, e a pessoa sente muito a sua falta, esse é um dos recados. A pessoa também acredita muito que você ainda tenha sentimentos por ela, tá, por isso eu vejo essa pessoa tendo possibilidade de vir até você, e não vai desistir, é uma pessoa que vai vir até você, porque ela não consegue se desapegar dos momentos felizes que vocês tiveram, tá bom? E é uma pessoa que te vigia, fica querendo saber tudo o que você está fazendo, tá? Aqui, gente, o recado da espiritualidade para você também é o seguinte, presta atenção, eu vejo aqui uma amizade, presta atenção, aqui vai voltar alguém no passado, aqui tem um amigo ou uma amiga que está encantada com você, ela te acha uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dá bastante atenção a ela, essa pessoa, uma pessoa que você e essa pessoa tem uma sintonia muito forte, tá, essa pessoa a qualquer momento ela está presta a ter uma conversa franca com você para tentar realmente se aproximar de você de uma forma diferente, essa pessoa gosta de você, eu vejo ela falando isso para você, tá, é uma pessoa do seu convívio que está encantada com você. Bom, outra situação aqui para vocês, preste bem atenção, a roda da fortuna, pessoal, o que significa essa carta? Significa mudanças, pessoal, significa um novo ciclo, se você está numa situação difícil, as coisas vão mudar, e é agora, e é para já, você vai ficar muito bem, as coisas vão começar a acontecer, se você está bem, você vai ficar melhor ainda, por quê? O novo ciclo começa, começa o ciclo de uma revolução, de uma revolução total na sua vida, vejo uma renovação, eu vejo o destino trazendo para você a sorte que você tanto esperava, tá, eu vejo momentos favoráveis para jogar em jogos de aposta, momentos favoráveis para o amor, momentos favoráveis para a área do trabalho, tá, e aqui eu posso falar para vocês, vai vir uma pessoa antiga para os seus caminhos, e vai ter uma amizade que gosta de você, e tem também um novo amor a caminho, gente, você vai ter que escolher, você vai começar a atrair tudo que o universo, tudo que Deus tem para você guardado, porque você já passou por muitas coisas, você que está vendo aqui essa opção número 4, você é uma pessoa vitoriosa, você conseguiu chegar até aqui, quer dizer, você não é qualquer um, você passou por vários problemas, mesmo assim está aqui, e agora a espiritualidade vai começar a trazer tudo que é seu por merecimento, aqui eu vejo um equilíbrio financeiro muito forte para você, eu vejo aqui, gente, pessoas aqui comprando carro ou casa, tá, eu vejo uma estabilidade realmente muito forte, para quem está desempregado, venha um emprego aqui, que vai trazer uma harmonia para você e sua família muito forte, para quem está solteiro, eu vejo uma harmonia familiar, eu vejo você com a energia de construir uma família, tá, realmente começou um novo ciclo na sua vida, e vai vir notícias rápidas aqui para muitas pessoas do montinho número 4, pai Oxóssi representa fortura, representa fartura, fortuna, Oxóssi maravilhoso, gente, e ele manda dizer também para vocês o seguinte, ó, vem mensagem rápida para você, tudo que eu falei aqui para vocês não foi chute não, gente, é espiritualidade que está falando com você, vai vir movimentações rápidas aqui, e o presente que Deus tem para você é muito grande, Deus está trazendo, ó, amor, equilíbrio financeiro, dignidade, sabe por quê? porque você é uma pessoa que sempre pensou em ajudar o próximo, de uma maneira ou de outra você sempre ajuda quem está ao seu redor, por isso que você vai ser agraciado, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos.